Se sentir amada, se sentir acolhida, se sentir respeitada nas suas fases, na sua transformação de corpo, conhecer o próprio corpo, a conhecer a si mesmo. Isto é muito importante. A relevância de tratar do assunto sobre a primeira menstruação, menarca, nós achamos interessante convidar hoje uma médica para trazer informações, orientações adequadas para as nossas meninas entenderem o processo de mudança, de transformação de hormônios que vão passando pelo corpo delas. Vim aqui a convite da irmã Eva nesta missão divina destas mulheres e uma missão muito importante, introduzir as meninas na puberdade, esclarecer dúvidas, estar na realidade delas. Dada a condição social, o arranjo familiar, muitas de nossas meninas moram com o avô ou com o pai. Então é um assunto extremamente importante para elas terem essa compreensão e se prepararem psicologicamente nessa fase. Porque não basta só a informação da TV, a informação do Google, chegar até elas na realidade dela, isto é importantíssimo. Foi muito interessante a palestra do Educandário Santa Tereza, porque aqui tem criança que está entrando na adolescência e não é muitas crianças que sabem sobre isso. Eu gostei muito da palestra de hoje, aprendi muito. Foi muito divertido. Eu gostei muito da academia. E a gente tem um milíduo de Deus. Eu gostei muito do que você institutions,